Canal Viajando ao Passado Canal Viajando ao Passado Canal Viajando ao Passado Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos Sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só quero em tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar Olhando as coisas que eu ganhei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você pra amar O que é que eu faço com os meus beijos, que só quero em tua boca O que é que eu faço com os meus beijos, sem você pra amar E sem falar nos nossos livros e seres As fotos das viagens que a gente fez Ainda assim, ainda sinto o que é que eu faço com os meus beijos, que só quero em tua boca O que é que eu faço com os meus beijos, que só quero em tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar O que é que eu faço com os meus beijos, que só quero em tua boca Eu preciso dizer que não, minha alma está ferida Porque o amor de nós dois, que uma vez foi maior, hoje termina Eu preciso dizer que não, não existe outra saída Para evitar esta dor e o desfavor desta despedida Estou pedindo a Deus que um outro amor logo apareça Você me faça um favor, depois deste adeus Também me esqueça, me esqueça Porém, ficar sem você é como morrer por dentro O que será de mim, viver meu sofrimento Mas nunca saberás, quando te amei E ainda choro por você E ainda choro, e ainda choro por você Eu preciso dizer que não, não existe outra saída Para evitar esta dor e o desfavor desta despedida Estou pedindo a Deus que um outro amor logo apareça Você me faça um favor, depois deste adeus Também me esqueça, me esqueça Porém, ficar sem você é como morrer por dentro O que será de mim, viver meu sofrimento Mas nunca saberás, quando te amei E ainda choro, e ainda choro por você E ainda choro, e ainda choro por você E ainda choro, e ainda choro por você Sonho em poder estar contigo Me perder em teu abraço E te olhar em meu silêncio Sonho sem poder sequer contar-te Uma cena dos meus sonhos Você sempre está presente Sonho em ter você aqui Dizer tudo o que eu sinto Meu coração te procura Solidão me devora Queria o futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder em teu beijo Poder encontrar Poder encontrar nos teus olhos O céu Amida Teu sorriso Me dá a tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito E quando me deito em sonhos Me acalma E a gente se ama De corpo e alma Como despertar Como despertar e na distância Sem teu corpo junto ao meu Amando Amando a tua fotografia Podemos mandar beijos com o vento Olhar a lua ao mesmo tempo E contar um dia mais Sonho em ter você aqui Sonho em ter você aqui E sabes o que me falta Meu coração te procura Solidão me devora Queria o futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder em teu beijo Poder encontrar nos teus olhos O céu Amida Teu sorriso Me dá a tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito em sonhos Me acalma E a gente se ama De corpo e alma E apesar de tudo Sem nos darmos conta Estarei a sua porta Dizendo-te outra vez Meu coração te procura Solidão me devora Queria o futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder em teu beijo Poder encontrar nos teus olhos O céu Amida Teu sorriso Me dá a tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito em sonhos Me acalma A gente se ama De corpo e alma De corpo e alma Minha vida e o meu mundo Minha vida e o meu mundo Nosso amor foi tão profundo Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de cartão Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de... Não Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videoteles e postais É uma confissão Na capa de um pedaço de papel E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de... Você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Hoje eu encontrei No carro Um bilhete de motel Você vai saber Você vai saber Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Sem você Oh, não Sem você Oh, não Sem você A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a luna Dividindo mesmo O céu Eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela carregava Uma paixão Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Tão Sozinho No corpo o sabor Amargo do ciúme A gente Quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela Do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo Tão 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 Sozinho Tão 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 Dos Tão 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 Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Canal Viajando ao Passado Abra os olhos do seu coração Vê se me vê cheio de paixão Vem ao lado seu, enquanto ele não te quer Nem sequer olha pra você Não me tire, por favor, a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele nem sonha Em te amar, em tentar Te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração Ele nem sonha Ele nem sonha Em te amar, em tentar Te fazer feliz Te fazer feliz Estou aqui Estou aqui Por que não ver Meu coração Eu aprendo tanto por um olhar A coração A coração Fala que não ver Um ato sem pensar Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou entender Que bateu Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem Uma mulher Uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou entender Que bateu Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Fala Fala Eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Eu preciso ouvir Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa O que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Ou amanha Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Não adianta sofrer Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão Se a solidão não doeu só em mim O que fez por um momento O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Hoje amanheceu tão lindo O sol até parece estar sorrindo O vento frio bem mansinho Sobrando O doce perfume das flores Espalhando Como é bom curtir Um novo amanhecer Celebrar a vida Como é bom viver Seria perfeito Se eu tivesse você Mais belo seria Cada amanhecer Vem ficar comigo Vamos caminhar Pra ver a cada dia Nosso amor brilha Hoje o dia amanheceu Tão lindo O sol até parece estar sorrindo O sol até parece estar sorrindo Como é bom curtir Como é bom curtir Um novo amanhecer Mais belo seria Mais belo seria Cada amanhecer Vem ficar comigo Vamos caminhar Pra ver a cada dia Nosso amor brilha Oh, 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 oh Juru 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 Canal Viajando ao Passado Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer então Se sou seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Sei que nem chegou a imaginar Se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei Sempre te contei Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Você sou seu amigo não Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra, eu posso decifrar Se é jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu A vida se precisa A vida se precisa for Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O que vou fazer da minha vida se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco nessa angústia de espera Esse pranto que cai dos meus olhos Esse pranto que cai dos meus olhos vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais Dói demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços Mas não consigo Meu Deus Meu Deus a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco Sou louco por ela Mas que eu nem te esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Dói demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços Mas não consigo Meu Deus Meu Deus a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer Meu coração não quer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Eu não posso mais Ficar sem ela Preciso do seu amor Preciso do seu amor Sem essa mulher Sem essa mulher Olha amor Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor Olha amor A saudade dói demais Olha amor A saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor Por favor não me esquecer Olha amor Por favor não me esquecer E desviou Olha amor Eu mentia Para o mundo Eu mentia Mas a saudade profunda Mas a saudade profunda Fez minha vida Mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Como toda a minha paz, tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Toda a minha paz, tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz, tá difícil te esquecer Talvez, será que essa história já tem um final Não sei por que eu te sinto tão distante de mim Gostaria de tentar de novo Talvez seja tarde, nada possa fazer Mas não posso crer que o tempo que ficamos juntos Talvez se desgastou Talvez, fui eu que não te amei uma noite inteira Talvez, eu nunca tenha dado o que esperavas E não estava quando mais me precisavas Talvez não te escutei, talvez me descuidei Talvez nem percebesse que eu te amava Talvez, será que a gente já não tenha o que falar Talvez, desta vez, temos que dar um tempo para pensar Eu da minha parte proponho Em tentarmos de novo, recomeçar E por mais que eu pense, não encontro Talvez, foi eu que não te amei uma noite inteira Talvez, eu nunca tenha dado o que esperavas E não estava quando mais me precisavas Talvez não te escutei, talvez me descuidei Talvez, talvez nem percebesse que eu te amava Talvez, a vida me surpreenda com a esperança De não ter você só na lembrança Talvez nem percebesse o que eras para mim Talvez, eu não soubesse que te amava Talvez, eu não soubesse que você te amava Eu te proponho em tentarmos de novo recomeçar E por mais que eu pense não encontro nenhuma razão para viver assim Talvez fui eu que não te amei uma noite inteira Talvez eu nunca tenha dado o que esperavas E não estava quando mais me precisavas Talvez não te escutei, talvez me descuidei Talvez nem percebesse que eu te amava Talvez Quanto mais eu penso o tempo passa, mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço o fim de estar contente, mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério, mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou, me deu tanto prazer A coração, tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, finge estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Um mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Nem feitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Encarrega seu nome com as letras da paixão E te dizer o que eu posso medir E te dizer o que eu posso medir E te dizer o que eu posso medir Canal Viajando ao passado Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia, saudade sua Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua 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 Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém demais Quando se quer alguém demais Quando se quer alguém demais Mas é tão bom amar assim Gostar de mim Gostar de alguém Gostar de alguém Que gosta de mim A gente se entende no olhar É tão bom amar assim Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim Gostar de alguém Que gosta de mim Diz meu amor O que você desejar Faz minha vida Mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar Meu amor No trates de hacerme Lo que tú quieres Porque não podrias Ser feliz Quiere-me como sou Eu me vou Um amor Que me quiera Por o que sou Diz meu amor O que você desejar O que você desejar Faz minha vida Mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar Meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar Meu amor Ele te provoca Pra mostrar Pra mostrar que é melhor Que eu Joga todo o charme Que puder Pra ver Se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega Nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você Pra você notar Pra quem sabe Ler um pingo É letra Eu posso Decifrar Ser jogo De amor Também Ser jogar Quando o telefone Toca Você já Não quer Atender Pode ser Ele Do outro lado Pra falar Com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar Pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor Com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso For Faz ele Ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone Toca Você já Não quer Atender Pode ser Ele Do outro lado Pra falar Com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar Pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor Com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso Suflor Faz ele Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu 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 Quem faz Amor Com você A noite Sou eu Quem faz Gosto quando sua mão Vem passear Vem passear no meu corpo Atrevida A minha sanha A minha tiça A minha ranha Me deixando Quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver Dentro do meu Minha pupila De lata No segundo Ela relata Que o meu amor É seu Só sei Que você Faz De um jeito Assim Que alguém Jamais Tirou De mim O puro Mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto Especial Só sei Que você Dá Tudo Que tem Igual A você Não Há Ninguém Um alto Astral Te amar É um bem Que apaga Qualquer Mal Gosto quando sua mão Vem passear Vem passear No meu Corpo Atrevida A minha sanha A minha tiça A minha ranha Me deixando Quase louco Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro Do meu Minha pupila De lata No segundo Ela relata Que o meu Que o meu Amor É seu Só sei Que você Faz De um jeito Assim Que alguém Jamais Tirou De mim O puro Mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto Especial Só sei Que você Dá Tudo Que tem Igual A você Não Há Ninguém Um Alto Astral Te amar É um bem Que apaga Qualquer Mal Só sei Que você Faz De um jeito Assim Que alguém Jamais Tirou De mim O puro Mel Que eu Guardei Para adoçar Um fruto Especial Só sei Que você Dá Tudo Que tem Igual A você Não Há Ninguém Um Alto Astral Te amar É um bem Que apaga Qualquer Mal Tchau Tchau L Tchau 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 O que é isso?